Você é louco, a evolução dessa galera tá muito da hora e vamos pra mais um vídeo de evolução de barba dos inscritos. Hey, que é o Andrew, se você não é inscrito no meu canal, meu irmão, já se inscreve aí. E se você não conhece minha evolução de barba, tem uma playlist inteira aqui sobre a saga alinhadora, onde eu não tinha nada de barba e consegui desenvolver a minha barba. Hoje eu consigo usar ela do jeito que eu quiser, se eu quero usar ela mais baixinha, que é como eu tô curtindo usar ultimamente, eu uso. Se eu quiser deixar ela crescer, como eu já usei, eu também uso. A parada é que eu tenho ela fechada hoje por conta do meu tratamento. E uma galera que se inscreveu no canal, que acompanhou, também fez e teve ótimos resultados e esse quadro é pra apresentar isso. Então bora pras evoluções, vamos começar com o Lucas Salles. Ele fala que antes não tinha absolutamente nada e dá uma olhada agora nessa foto aí com o zoom, mano. Como é que tem? Só um pelinho. Vou até aproximar bem, aproxima bem esse pelinho aí, ó. Olha esse pelinho, mas você observa. É legal que essa foto aqui ele tirou bem detalhada e a gente consegue ver os folículos. Tá vendo esses fiozinhos branquinhos, bem pequenininhos que a gente vê no zoom? Que são bem quase, que são imperceptíveis na real quando a gente olha no espelho, mas a gente olha pela luz e a gente observa alguma coisinha. Nessa foto a gente consegue ver que ele tinha vários folículos ali, mas que não estavam desenvolvendo. E isso é um ótimo indício que a sua barba pode desenvolver. A minha tinha bastante desses foliculos também e vamos dar uma olhada agora na evolução dele. Olha só o segundo mês como é que tava já bem legal. A barba dele já começou a desenvolver bastante na região da bochecha, apesar de ter uma falha, obviamente, bastante aparente ali. Já tava indo muito bem. Agora já no quinto e sexto mês a barba tava já fechando legal. Ele conseguiria usar ela baixinha como eu tô usando agora de uma forma bem bacana. Os conectores ali estavam encostando um pouquinho mais a desenvolver. Desse lado com a camisa do Brasil tava um pouco mais da hora, mas do outro lado a gente vê que ainda tava um pouquinho mais difícil de nascer. E agora dá... Ah, não, pera aí. Calma aí, calma aí. Pera, 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 pera. Dá uma de João Kleber aqui pra mostrar pra vocês esse resultado final. Nove meses com o Kirkland. Olha isso. Olha o antes. E olha o depois desse cara. Sinistro Lucas, valeu por mandar essa evolução. Gostei demais, ficou muito bonito. Sua barba tá animal, você tá de parabéns. Ótimo resultado, valeu por compartilhar. E bora seguir, eu tenho que falar menos porque senão eu me empolgo e tenho muita evolução pra mostrar e o vídeo vai ficar gigante. Vamos lá pro Evandro. Pô, bora o Evandro aqui. Ele mandou antes dele uma barba mais ralinha, mas ele tinha uma boa quantidade de barba. Dá uma olhada aí. Uma barba um pouquinho mais ralinha, mas mais forte aqui na região do queixo e do bigode. Já dá uma olhada no terceiro mês, a barba dele já tava começando a desenvolver bem melhor nessa parte onde não crescia. Apesar de ir na região mais aqui, não tá desenvolvendo muito. No quarto mês ele disse que ele deu uma parada. Continuou usando, mas ele disse que parece que caiu. Depois de um tempo ele continuou ali mais uns dois meses. Olha só como é que a barba já tava começando a querer fechar, mano. Né, aquela barbinha, pô, ainda meio envergonhada, mas já tava mais grossa. Começou a tomar um corpo melhor, né, começou a ficar mais da hora. E agora dá uma olhada nessa barba que ele mandou aqui. Você nem consegue acreditar que cresceu daquela coisa fininha pra uma barba completa, cheia, como tá aqui. Sensacional, Evandro. Agora vamos pro Rodrigo. O Rodrigo é um caso interessante de se falar porque ele teve problema com espinhas. E é um bastante comum, principalmente porque o Minoxidil ele é uma função oleosa. Você precisa ter bastante cuidado, uma higiene bastante adequada. Esfoliar pode ser interessante pra ajudar a evitar isso. Se você tem uma pele mais oleosa, você pode ter problema com isso. Então tem que ter bastante cuidado. A barba dele foi usando beard growth. Esse é o antes dele. A região que crescia era só na parte das costeletas e alguma coisinha pequena no bigode ali. Dá pra ver que ele já tem uma pele mais oleosa só pela parte de espinhas nessa região. Depois dele a barba deu aquela engrossada legal. Conseguiu dar uma desenvolvida boa na barba. A parte dos conectores que a parte que mais demora tá sofrendo um pouquinho. Normal, mas dá pra ver que já tá começando a desenvolver por ali. E as espinhas a gente vê que aumentou bastante, né? Então acabou sendo até um colateral nessa parte dele. Porém, a barba por si só em quatro meses desenvolveu muito bem pra quem não tinha nada na região da bochecha. Agora a questão é continuar com o tratamento, cuidar muito mais da pele, esfoliar, cuidar do diário. Principalmente se você puder usar um sabonete específico pra pele anti oleosidade, melhor ainda. Mas é show demais, Rodrigão. É só manter que vai ficar top essa barba. Agora um cara com nome muito doido, Matthew, Matthew Gomes. É um Matheus em inglês muito louco, né? Parece o meu nome, é um André em inglês, um Andrew, né? Muita hora, Matthew aqui. Ele falou que me acompanha desde o começo do canal do YouTube, quando eu fazia vídeo de parkour, mano. Olha que louco. O antes dele, uma evolução de um ano de Minoxidil Kirkland. E que evolução da hora. Olha o antes dele, aquele bigodinho bem pouquinho, nada aqui nessa região. Bochecha dele também, aquela coisa mais disfarçada. E depois a barba grossa, a barba bonita, barba bem feita. Muito top, Matthew. Valeu por mandar. Muito show. Um ano de evolução. Ele fala aqui que foi tudo com o Minoxidil Kirkland. Agora o Açoeira de Valda, ele mandou antes dele aqui. A gente vê só o bigodinho e o cavanhaque bem envergonhado e alguma coisa nessa região. E ele fala aqui que foi depois de quatro meses de Minoxidil, a barba dele já começou a desenvolver. Dá pra ver que ele tinha bem pouca barba, uma barba bem rala e fina no começo. Então pra conseguir fazer isso fechar, vai levar tempo, tá cara? Natural, a gente consegue perceber que a barba dele ainda tá bastante rala, mas que os fios estão desenvolvendo. Então a parada é você, inclusive se puder, ter um tônico em conjunto com o Minoxidil. E obviamente ingerir alguma vitamina, principalmente que tenha biotina. A biotina ajuda demais a fortalecer os pelos do seu corpo e a sua barba, obviamente. Ah, eu não tenho dinheiro, não quero comprar uma coisa que tenha uma vitamina, que tenha biotina. Ou a própria biotina em si pra suplementar, não tem problema. Começa a comer mais ovo. O ovo é rico em biotina. Velho, come uns seis ovos por dia, sei lá, arruma sua dieta aí. Mas comece a comer bastante ovo, que não só a biotina, tem outros nutrientes sensacionais. Segundo, sei lá que pesquisa que eu vi esses dias, o ovo é o segundo alimento mais nutritivo do mundo. Só perde pro leite materno. A gente não pode ficar tomando leite materno, né? A gente já é adulto, mas a gente pode comer o ovo. Então coloca ovo na sua dieta que vai te ajudar. Agora a evolução do Ian Ribeiro, que tinha uma barbinha mais disfarçada também, mas tinha bastante barba. A gente vê ali que ele já tinha uma parte maior aqui na bochecha, só não tinha muitos conectores. E o depois dele, a gente vê aquela barba mais grossa, mais desenvolvida. Cresceu até mais nessa região, que é mais difícil de se crescer. A barba dele cresceu legal ali também. Ele tem um bigode bem da hora, dá uma olhada desse bigodeiro. Muito top, mano. Barba estilosa pra caramba também. Agora a evolução do Pedro Araújo, que usou o Minoxidil por um ano basicamente. Antes tinha usado o manipulado e acabou não vendo resultado nenhum. Ele falou que tem barba rouge graças a mim. Pô, muito obrigado. O que que ele fez o milagre, ele conta aqui. O antes dele, aquela barba, pô, já tinha uma barba legal, né? Mas não era aquela barba destacada, como o cara quer ter, né? Mano, olha esse depois do parceirão. Olha que barba sinistra, mano. Ficou muito da hora, mano. Barba completa, grandona, bem cheia, com a linha mais alta. Que eu acho animal, barba que vai com a linha mais alta e ainda assim ficar bem cheia. Muito sinistro, cara. E outra coisa que eu acho da hora e é difícil, por exemplo, pra galera que usam o Minoxidil, conseguir ter uma barba mais fechada nessa região aqui, ó. Se você não tem tanta genética, é difícil crescer a barba aqui. Mas aí ele fecha legal nessa parte. Ficou muito estilosa. Barba sinistra aí, Pedrão. Valeu por enviar, cara. Agora o Harley Rocha mandou a evolução dele aqui com o Minoxidil Clickland de 4 meses. E a gente viu antes dele, barbinha feita. Não dá pra ver direito o que que ele tinha. Foi ali usando o Minoxidil, mas era bigodinho e cavainha. Aquela coisa, né? Padrão de quem quer usar o Minoxidil. Foi usando, o produto começou a desenvolver, aqueles fiozinhos começaram a crescer legal. E o depois dele, em 4 meses, já tá bem interessante, tá? A barba dele já desenvolveu muito bem. Mais um pouquinho mais antes de tratamento, dando aquela arrumada na barba sinistro. Já era, cara. A barba muito da hora. Tem gente que tem resultados mais rápidos. Tem gente que não tem resultados mais rápidos. Por isso que eu falo, velho. Depende da sua genética. Tem gente que me pergunta, por quanto tempo vai levar, meu irmão? Não sei. Dá uma olhada nas evoluções da galera. Vê um cara que identifica mais ou menos com a tua genética. E aí você vai saber. Agora, olha que legal a evolução do Miguel Afonso. Ele mandou aqui já meio que mês a mês, né? Antes, aquela barbinha também. Bem, né? Bem sem gracinha. O mês já começou a desenvolver. Dois meses, três meses. Olha como evoluiu. Muito top em três meses. E ele mandou aqui, ó. Hoje tá assim. Barba fechada. Barba bonita pra caramba. Saiu daquela coisa mais envergonhadinha lá. No início. Pra essa barba animada. E ó, o Giovanni Henrique aqui falou que acompanha o canal desde 2016. Dá uma olhada aqui na foto antes dele. Ele não falou mais ou menos qual o tempo de tratamento, como é que foi e tal. Mas começou a desenvolver a barba dele ali. Tava mais ou menos e tal. E agora, olha o depois dele. A barba ficou sinistra. A barba ficou bem fechada. Ficou grossa também. Legal. E ele tá mantendo ela com um desenho legal. Gosto dessa linha mais reta. Assim, eu acho que dá um desenho animal pro rosto. E ficou show de bola no estilo Giovanni. Valeu por mandar aí, meu irmão. Agora o Klaus Martins. Ele fala aqui que não sei até que ponto teve a ação do minoxigil. Que a diferença é de 2017. Pra essa foto aqui, onde a gente tinha o bigodinho. E a gente pode ver que os seus são bem espalhados ali. Não era uma barba bem feitinha. Mas era uma coisa que já tinha uma tendência a crescer barba. E agora essa outra foto em 2020. Ele disse que usou minoxigil por 3 a 4 meses. E esse foi o resultado. A barba ali ficou sensacional. Muito fechada. O desenho da barba também aqui tá muito bem feito. Aquela parada mais reta aqui embaixo. Que eu já mostrei aqui no canal. Vou deixar nos cards pra você ver se você não achou ainda. Porque a barba fica muito legal quando você apara mais reto assim. Com uma pegada mais espartana, tá ligado? Agora o Igor Rodrigues. Ele falou que já tá usando há um ano o monostil Kierkegaard. Uma engencial antes dele. Uma barba mais ralinha. E depois dele, cara. Eu achei que a barba não desenvolveu tanto assim pra um ano, tá ligado? Eu não sei se talvez não foi tão consistente com o tratamento. Ou foi e não respondeu muito bem o produto com o corpo dele. Mas a barba, pô. Eu acho que um ano deveria ter desenvolvido bem mais do que isso. Porque ele já tinha muito mais tendência. Mas independente disso. A barba fechou bem legal. Essa parte dos conectores que ele não tinha ali se desenvolveu. Então tá show demais. Valeu por mandar a evolução, Igor. Agora pra fechar a última evolução. A evolução do Eduardo. Ele falou que é oito meses de monostil Kierkegaard. O antes dele também você vê aquela barba que era... Pô, já tinha bastante barba. Ele tem um fio mais grosso também. O que ajuda pra caramba na hora de você desenvolver os fios. Na real o monostil só fez mesmo desenvolver aquilo que não estava desenvolvendo. E a barba dele cresceu legal. Fechou nessa região aqui. Aí agora, mano. É só acertar aquele desenho. Deixar naquele jeitão. Porque tá muito sinistra. Valeu por enviar aí, Eduardo. E se você tem uma evolução legal também. E quer aparecer nesses vídeos. Não deixa de me seguir lá no Instagram. De vez em quando eu chamo a galera e falo. Mandem sua evolução. E é nesse momento que eu pego a evolução pra mandar pro pessoal. O Instagram é Eindreson. Pra você acompanhar lá no Stories. Eu chamo a galera pra mandar as evoluções. E também tá aqui na descrição. Só clica lá. Vai lá. Demorou? Se você não é inscrito no canal. Clica aqui no se inscrever. Não perde nenhum vídeo. Dá aquele like pra fortalecer. E bora evoluir essa barba aí também. Tamo junto. Um grande abraço. A gente se vê. Valeu. É nóis.